O Plano Diretor Municipal é um instrumento para o planejamento urbano da cidade. Dessa forma, a gestão pública e comunidade pode interagir na busca de encontrar melhorias para o desenvolvimento do município. Nesta quarta-feira, a Câmara Municipal recebeu moradores, engenheiros, arquitetos e pessoas ligadas ao Planejamento Urbano de Pato Branco para a terceira audiência de revisão do Plano Diretor. Após a segunda audiência pública, nós recebemos algumas críticas bastante construtivas da sociedade civil e que nós trouxemos para o escritório, nós analisamos tecnicamente e a noite de hoje foi dedicada a isso, a trazer as respostas técnicas em relação aos questionamentos e as críticas e as sugestões trazidas pela população. A Manuela Feijos é a coordenadora do Plano Diretor de Pato Branco. Ela aponta quais foram as principais demandas levadas pela população. A grande parte dessas construções, dessas sugestões, elas recaíram na planilha que a gente chama de uso e ocupação do solo, que é o que vai depois compor a legislação específica de zoneamento. Essa planilha, ela vai dizer, vai trazer parâmetros importantes de uso e ocupação, que é nada mais é do que qual é a maneira que nós vamos ocupar os nossos lotes dentro da cidade. Então, são alguns ajustes em relação a isso, questões de expansão urbana, então qual que é o limite da cidade, o limite do perímetro urbano até a área rural, por exemplo, questões relacionadas ao sistema viário, então esses são os principais destaques que nós trouxemos hoje nesta noite. O Plano Diretor deve ser revisto pelo menos a cada 10 anos. Ele serve como um manual a ser seguido pelos futuros gestores municipais. Esse plano é de fundamental importância porque, além dele dirigir toda a cidade, como o nome diz, é o Plano Diretor, ele estabelece as normas, diretrizes, as propostas para o crescimento total da cidade. Não é específico para uma ou outra área, é para o crescimento total. Nós consideramos que seja um plano guarda-chuva, onde ele encobre todos os outros planos. E, a partir do Plano Diretor, é possível fazer plano de mobilidade urbana, que a gente já está fazendo, o plano de drenagem urbana, que também está em processo de levantamento de informações para a gente gerar o plano de drenagem para o município, enfim, outros subplanos que venham a agregar toda essa parte organizacional da cidade. Agora, o Plano Diretor de Pato Branco segue para a sua quarta fase. Então, a gente finaliza essa terceira etapa e a gente dá continuidade à quarta etapa, que é a etapa final do plano, que se dedica ao plano de ação e investimento, que nada mais é do que o guia, como se fosse um grande guia de execução das propostas que foram discutidas ao longo de todo o processo. Depois da quarta fase da revisão do Plano Diretor, será elaborado um projeto de lei. Este será encaminhado à Câmara de Vereadores e, após passar por duas votações, seguirá ao Executivo para ser sancionado.